Salve, salve, rapaziada! Fufas na área e bora pra mais um vídeo aí cremosíssimo. Hoje é um assunto delicado, família. Vamos falar da ranqueada Season 17. Assim, um assunto polêmico, tá dividindo opiniões aí. Tem uma galera que tá gostando, uma galera que tá curtindo, outra que não tanto, né? Tem um pessoal que não tá tão feliz, outros que estão maravilhosos na melhor temporada da vida deles. Então eu vim aqui dar a minha opinião, tá? É só uma opinião mesmo pessoal. Eu tenho jogado ranqueada desde o primeiro dia da Season. Muitas horas, inclusive, pra testar e também tem propriedade pra falar pra vocês. Seguinte, o que a gente tinha de ranqueada até a Season 17? Tirando a Season 13. A Season 13, pra mim, foi o melhor tempo pra grindar ranqueada no Apex por conta da pontuação. O sistema da ranqueada era muito bom. Valorizava muito a win, mas as kills também tinham um pouquinho de peso, né? A ranqueada que a gente tá vendo agora, infelizmente, não tem peso quase que nenhum as kills. Então acaba que o pessoal, sinceramente, não precisa matar ninguém pra grindar. Por quê? Porque eles não recompensam você com o ponto de kill. Ou seja, o pessoal tá escondendo, o pessoal tá ficando no meio do gás, rilando. O pessoal pega um hit shield, pra vocês terem ideia. Isso eu tô jogando desde o lançamento da Season 17. Isso tá acontecendo todo santo dia. Que é o quê? O pessoal no gás, no meio do nada. Tomando gás até a safe 3 por aí. Safe 3, safe 4. Eles vêm pra safe. Mas até a safe 3, eles estão dentro do gás, tomando dano. Usando hit shield, craftando medkit e rilando. Por quê? Enquanto eles estão lá fora, ou seja, tomando dano do gás, o pessoal tá se matando na safe. E eles acabam pegando pontuação sem precisar mexer um dedo. Por quê? Não vale nada a kill. A kill vale muito pouco. Então, o sistema da ranqueada em si tá bacana. Ao meu ver, é legal você priorizar mais posição, né? O pessoal que fica vivo mais tempo ganha mais. Isso faz total sentido, é um Battle Royale. Mas não faz sentido dar tão pouco ponto pelas kills. Ou seja, tinha que balancear, tinha que achar um meio termo nisso. Fazer com que as kills não sejam, mano, tão menosprezadas assim, valerem tão pouco. E pode deixar a pontuação por posição, do jeito que tá, tá legal, tá bacana. Só que tem que valorizar mais um pouco as kills. Porque senão o pessoal acaba que não fighta, não joga fightando. Joga esperando geral morrer. Fica lá no gás, mano, sei lá, a partida inteira, 10 minutos, 15 minutos esperando. E GG. Chega no final, ele não fez nada, ele tá com 500 de dano e tá upando tudo. Então, o que eu acho, rapaziada, que precisa fazer pra melhorar a ranqueada no estado atual dela. Eu acho muito bacana priorizar a posição. Mas não tirar tanto ponto, assim, das kills. As kills valem muito pouco, não valem quase nada. E outra coisa, outro fato importantíssimo, outro fator importantíssimo aí que o pessoal tá... Mano, todo mundo tá reclamando, velho. Todo mundo tá reclamando e é sim um problema. Você pagar 35 pontos de entrada para todos os rankings. Rapaziada, isso não existe, mano, sério. Tipo assim, a pessoa tá no ouro, a pessoa tá no iniciante, independente. Ela tá em qualquer elo. Do iniciante ao predador, do ferro ao predador, você vai pagar 35 pontos a entrada. Eu nunca vi tanto ponto em tão pouco tempo. A galera do predador aqui, pelo menos no PC, já tá mais de 45 mil pontos, pra vocês terem ideia. Até esse vídeo ser lançado, deve estar na faixa dos 50, pra entrar no predador. Rapaziada, é muito pouco tempo de season pra estar 50k já, tá ligado? É muito rápido, é muito rápido. Vai terminar, sei lá, no fim da season, o pessoal vai estar com 500, 600 mil pontos. Então é o seguinte, tem que fazer a mesma pontuação identicamente. O pessoal paga mais conforme vai subir no rank. Eu lembro do split passado, o pessoal perdendo mais de 200 pontos, por exemplo, a entrada da partida. Não precisa ser tão alto, não sei. Mas enfim, paga mais, a pessoa tem que, mano, trahardar mais pra fazer ponto. Porque ela tá no elo muito alto. Sei lá, você tá no iniciante, tá no ouro, tá? Enfim, os elos baixos já tem que tá pagando uma entradinha legal. Só que valorizando bem as kills, mano, o pessoal sobe rápido, tá ligado? Não precisa valorizar tanto, tem que ter um meio termo, hein? Não pode ser igual tava, que o pessoal que caía no mapa, sei lá, 3, 4 minutos de partida, tinha 5 squad viva. Também não pode valer muito, super ponto de kill. Porque o pessoal acaba que não pensa em colocação nenhuma, porque a kill vale mais. Colocação tem que valer mais, só que a kill também tem que valer uma pontuação bacana. Não pode ser do jeito que tá. Tá valendo nada bem dizer a kill, só posição. Tem gente pegando o Predador aí, vocês sabem, sem dar um tiro, sem disparar uma bala. Rapaziada, também não é assim, né? O jogo é um Battle Royale, sobrevivência, último time pra ficar vivo, show. Mano, show de bola. Mas fazer com que a kill não vale quase nada é absurdo e a entrada 35 não faz sentido algum. Rapaziada que tá aí, sei lá, no Mestre, Predador, Dima, tem que tá tendo uma entrada, mano, hard, velho. Tem que ter uma entrada que custe bastante, que vale a pena, entendeu? Por exemplo, o pessoal do Predador já começa a perder aí, sei lá, seus 100 pontos de entrada. 100 pontos, 90, 120, enfim, não pode perder 35. Ontem eu me lembro de eu estar grindando ontem na ranqueada, durante a live, inclusive. Live todos os dias no Twitch. Twitch, quando eu e bairro, eu fui em FPS. A partir das 15 horas. E sei lá, a gente perdeu 3, 4 partidas sem fazer pontuação nenhuma. Nós caía, tomava TP, que é um show de TP, esses, essas JBL agora que é os balãozinhos portátil. Tá um show de TP também, vou falar sobre isso num outro vídeo. Sei lá, foram 4 partidas, 5 partidas, perdendo aí 35 pontos, que é o preço de entrada, não ganhando nada. A gente pegava 5, 6 kills, tomava TP e morria. Era assim. E uma partida, uma vitória que eu fiz, a gente pegou coisa de 700 pontos. Ou seja, uma win compensou 5, 6, 7 derrotas, vamos supor, sem ganhar nada de pontuação. Isso é bizarro, tem que ter um meio termo, tem que fazer alguma coisa. Eles têm que mudar essa ranqueada, ela tá bacana, no papel tá valendo. Só que as kills não estão valendo nada e a pontuação tá quebrada. Eles têm que cobrar mais. Então essa é a minha opinião. Pode ficar top? Pode ficar da hora? Pode. Vai, só se eles mudarem. Do jeito que tá, eu particularmente não vejo muito sentido de grindar tanto. Porque, rapaziada, o Predador já tava quase 50 mil pontos. Então, sei lá, você não pode ter vida pra pegar o Predador e manter o Predador. Ele vai tá muito alto. Porque a rapaziada tá pegando o Predador sem dar um tiro, mano. Tipo assim, a pessoa precisa nem saber jogar e ele vai pegar. É bom pra pessoa que é noob, né? Noobzinho, bem iniciante. O cara fala, mano, vou pegar um elo alto aqui só escondendo. Não é pra ser assim. Mas essa season tá sendo. Então, pra quem elo elo, quer pegar um elo alto aí? Quer buscar, sei lá, você nunca pegou um Dima? Você nunca pegou um Mestre? Agora é a sua hora. Aproveite. Mas, eu acho que tem que ter mudanças aí e rápidas. Porque eu acho que não vai manter a galera engajada na ranqueada do jeito que tá, não. Pelo menos pra mim tá muito chato. Mas antes de a gente finalizar o vídeo, rapaziada, falar de um outro aspecto aqui que teve, né? Rolou nessa transição aí da season, da season 16 pra 17. Rolou uma ban wave absurda. O pessoal foi banido a rodo. Teve mais de 3 mil bans aí de pessoal que tava fazendo elo job, de cheatado, de bustado. Enfim, da galera que estraga o nosso jogo. Aqui, pelo menos no SA, diminuiu drasticamente os cheatados. Porém, eu tô achando. Mais ou menos 2, 3 dias atrás, já comecei a encontrar. E são os mesmos, né? As mesmas pessoas, os mesmos players cheatando. Então, né? Se eles não deram uma ban wave aí, ou sei lá, fizeram alguma coisa contra isso, servidor SA. Pelo menos no PC, tá? Não sei como tá no console. Mas pelo menos no PC vai ficar complicado de jogar de novo. Tanto é que eu tava jogando maioria NA. Porque eu tava achando 2 ou 3 squads de cheatado toda partida. E são os mesmos caras. Eu falei, mano, não dá. É impossível, tá ligado? Não tira completamente o prazer de jogar. Aí eu tinha que ir pro NA, enfrentar o lag, etc, etc, etc. Ainda bem que tem o Zitlag pra salvar nós. Exclusive, o cupãozinho Zitlag do pai aí tá fervendo, tá? Olha a descrição do vídeo aí que você vai achar. Esse era o outro aspecto que eu tinha pra falar, rapaziada. Que se voltar estando cheatado, vai ficar difícil. Então, espero que eles arrumem isso aí também. Mas, por enquanto, não tem tantos, né? Como tinha, rolou uma ban wave de 3 mil cabeças. É muita gente. Então, se eles mantiverem aí o servidor clean também, além dessas mudanças que eu disse pra vocês agora há pouco, que na minha opinião, tende a acontecer, vai ficar tudo bom. Fechou? Então, deixa nos comentários aí a sua opinião, rapaziada. O que você tá achando? Se você tá gostando de jogar? Se você não tá gostando? Tá achando mais difícil? Tá achando mais fácil? Eu, particularmente, tô achando bizarro de fácil. Mas eu não sou você. Deixa a sua opinião aí. Deixa o like também no vídeo, caso não tenha deixado. Se inscreva, caso não tenha inscrito. Manda no grupo da tia, da avó, do vô. Porque eles vão entender tudo da ranqueada do Apex. Fechou? Fala pra eles se inscreverem aí. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.